A palavra de bebê, 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 bebê A pele é sua, bebê, você quer voltar Quer que você se humilha e graça É a minha sua vida Quer que você se humilha e graça A fim de hoje, se humilha e graça A palavra de bebê, bebê, você quer voltar Quer que você se humilha e morreu no mar Que está no ar, que está no ar E hoje, na sala de abelar o mar A palavra de bebê, 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 bebê A palavra de bebê, 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 bebê A palavra de bebê, 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 bebê A palavra de bebê, 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 bebê Tchau, tchau. Mas eu acho que Eu não vou Eu não vou Eu não vou Eu não vou Só de imaginar Ele já pensou Acorda o seu lado que já pensou Eu não vou 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 Ele já pensou Isso aí Te faz pra cá Doce vai tú Você vai me Sinto de sua fé, sou de Deus, sou de Deus Essesappro FM Oh... Eu vou pra vida Eu vou pra virar Só me imaginar Ensina a bênçoe An Hels introducing O que é que você tá esperando 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 O que é que você tá esperando